Música Última noite é da festa do peão de Piracicaba E bom, acho que hoje é um dia de despedida, vamos dizer assim, das faixas e também das festas, meninas Bom, nós acompanhamos desde o começo todo o processo, toda a parte assertiva Começo da festa do peão e hoje é o último dia E aí, fala pra mim, cansou? Como é que foi aí essas duas semanas de festas, de eventos? Foi cansativo, mas maravilhoso, uma experiência única e tá sendo a realização de um sonho mesmo Eu queria aproveitar e agradecer a Regina Cupervo e toda a organização Que eles estão dando todo o suporte pra gente, apoio E tá se tornando cada dia mais incrível Hoje, finalizando, e um dia muito emocionante, já choramos bastante Mas vai ficar a experiência guardada na nossa memória e coração, com certeza Legal, bom, é claro que também, até falando mesmo da Regina e do Alexandre Eles fizeram, vamos dizer que parte da vida de vocês, nesse momento muito especial E na Iê, né? Isso, fizeram sim, fizeram, estavam com a gente todos os dias acompanhando praticamente 24 horas Qualquer coisa que precisava, aí Regina, por favor, acuda Os salões que disponibilizaram da Vitória, a Barbieri, a Renata Barbieri Todo mundo deu um suporte pra gente, porque sozinha a gente não consegue, né? Então, um agradecimento especial a todos vocês e, com certeza, já virou família E também aproveitou bastante, curtiu muito essas duas semanas de festa? Nossa, com certeza, foi maravilhoso, prazeroso, né? Tá no meio, conhecer tanta gente, o carinho das pessoas, é muito bom Legal Bom, e, bom, agora falando com a princesa Curtiu também, gostou, como é que foi essa experiência aí pra você? Curti muito a festa, foi uma experiência única É uma honra representar Piracicaba, a festa do peão E, finalizando com chave de ouro, também queria agradecer a Regina e o Alexandre Ferbo Que nos ajudou, sempre junto com a gente, foi muito bom Bom, meninas, eu agradeço a vocês A gente faz amizade, a gente fez amizade com as meninas, a gente acompanhou desde o começo Pra agradecer a Regina e o Alexandre, que abriram as portas também, pra que a gente pudesse acompanhar E foi um prazer conhecer vocês, tá bom? Daqui vira aí uma amizade, a gente tá seguindo todo mundo aí no Instagram, já conversando E, bom, e aproveitar O que você tem aí pra falar, até mesmo de um conselho Pra quem quer seguir também, quem quer, vamos dizer, concorrer Até ser rainha, princesa, aí já no ano que vem O que você tem pra falar pra essas meninas sonhadoras Que querem aí vestir, e querem usar aí a faixa de rainha ou de princesa, já pro ano que vem Gente, eu aconselho a todas vocês, nunca desistir dos seus sonhos Lutem, batalhem, cuidem muito da saúde física, espiritual, de vocês, mental, que é muito importante Mas nunca deixem nada abalar Sempre confiem em vocês E vão, corram atrás Quem sabe ano que vem a gente tá passando a faixa pra alguma de vocês Bom, pra finalizar, a festa do Pio de Piracicaba 2019 Aqui ao lado, o Lucas Vila Alta Lucas, bom, vamos dizer que vocês estão encerrando aí mais uma jornada E mais esse compromisso com a cidade de Piracicaba Que é a realização da festa do peão Pra vocês, foi missão cumprida durante essas duas semanas já? Sem dúvida, foi missão cumprida Graças a Deus, com muito êxito O tempo colaborou muito Não fez frio, não choveu O Piracicaba aceitou muito bem os shows Hoje estamos com um recorde público Esse é o maior público da história dos eventos aqui de Piracicaba Dos rodeios de Piracicaba Puxou do Zeneto Legal Tem aí já um número de pessoas mais ou menos Que passaram aí durante essas duas semanas aqui na festa? Acredito que umas 70 mil pessoas Bom, esse é um número bom pra vocês, né? Isso é bem significativo, né? Sem dúvida Foi um pouco acima até do esperado, né? O público Estimado E a festa teve um sucesso absoluto Eu acho que nós temos o maior carinho que a cidade Nós somos de Piracicaba Então hoje nós fazemos festa no Brasil todo E aí quando é na nossa cidade A gente, lógico, acaba se dedicando um pouco mais Então esse sucesso é bem vindo Bom, acabou agora a Piracicaba Mas mesmo assim vocês já estão planejando Já pensando alguma coisa Já pro ano que vem também, né? Sem dúvida Já começamos a partir de outubro Agora tem cidade de Limeira, né? Em setembro Segunda-feira já tá todo mundo lá em Limeira Desmontando aqui, começando a montar lá Acabando Limeira E no mês de outubro já começa a programação Das festas pro ano que vem, né? Montar a agenda dos artistas pro ano que vem Em outubro, novembro É só correndo atrás dos shows pro próximo ano Bom, e também já pra falar de Limeira Eu já ia falar na sequência Bom, vamos dizer que vocês vão ter um desafio bem grande pela frente agora Que é fazer Limeira Vocês há muito tempo já fizeram a festa na cidade Agora estão retomando, né? Vai ser um desafio Vai ser uma coisa nova e diferente pra vocês Realizar agora o Rodeio de Limeira, né? Isso, é o primeiro ano é um pouquinho Complicado, né? Por mais que seja perto aqui A gente não tem tanto conhecimento Do que tava sendo o evento de Limeira Mas uma parceria lá com o pessoal da E-Cal Esse ano nós vamos assumir a festa de Limeira Vamos mudar um pouquinho, né? Deixar mais no formato que nós trabalhamos Mas eu acho que já tá tendo uma aceitação legal A venda de camarote já começou Tá vendendo bem Então eu acho que vai ser outro sucesso também Legal, você até falou da aceitação do público Quando a gente publica alguma coisa Em relação ao Rodeio de Limeira Muita gente falando bem É da grava de shows Vocês colocaram agora Edson Hudson, Eduardo Rafael Que são aí da cidade de Limeira Então são duplas que são da cidade Cantando em casa Isso aí é uma coisa legal também É, a gente sempre procura Quando nós chegamos nas cidades Que nós vamos trabalhar Que nós vamos produzir algum evento Nós procuramos sempre envolver todo mundo na cidade Então tanto com a parte de mídia Quanto a produção de material Artistas Então a gente procura tudo pegar da cidade Pra envolver a cidade E também pra gerar receita pra própria cidade Beleza, bom Então Daqui a alguns dias Já começa o Rodeio de Limeira E é claro que a TVA vai estar lá Com vocês Muito obrigado pela parceria Por abrir espaço aqui Em Piracicaba E Limeira A gente vai estar lá com certeza É claro Sem dúvida Sem dúvida Estamos juntos E aí Legenda por Sônia Ruberti